Olha nós aí de novo, pra salvar o picadeiro Armos e puxamos o povo, salteiro Aqui o negro não sai de cartaz, se entregar jamais Olha nós aí de novo, pra salvar o picadeiro Armos e puxamos o povo, salteiro Aqui o negro não sai de cartaz, se entregar jamais A corda bamba da vida me criei, mas o armo negro não sonhou com liberdade Tantas vezes perdido me encontrei, do meu trajeto salteiro Num bolo pra felicidade, quando no breque, não vem de moleque Vejo o picadeiro da ilusão, o novo norte é levantado a sorte É na companhia do do ar Vem com sua vista, a alma de artista que vai, onde o povo está E vou estar, com o peito, refleto de amor Viz a lição desse nobre palhaço Quando cair, o talento saber levantar Fazer sorriso, quando a tinta insiste em manchar E vou estar, com o peito, refleto de amor E vou estar, com o peito, refleto de amor E vou estar, com o peito, refleto de amor E vou estar, com o peito, refleto de amor